Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um produto para vocês que é um lançamento que é o novo Natura Ecos Tucumã, que é lançamento agora do ciclo 5 e eu queria falar um pouco dos benefícios desse produto para vocês que estão assistindo esse vídeo. Um dos benefícios é que ele combate os sinais de envelhecimento da nossa pele. Sim, se você não sabia, hoje você vai ficar sabendo que a nossa pele também envelhece. No decorrer de toda a vida a gente vê vários produtos de lançamentos principalmente para combater o envelhecimento do nosso rosto, mas do corpo a Ecos ela inovou lançando esse hidratante agora para combater o envelhecimento do nosso corpo. E eu queria falar de alguns dos benefícios. Um dos benefícios é que promove hidratação e combate a textura irregular da superfície da tua pele. Sem contar que ele inibe a perda de ácido hialurônico que nós perdemos com o decorrer dos anos e ainda promove a renovação celular da tua pele. Sem contar que ele vai estimular é a produção de ácido hialurônico contribuindo para o preenchimento da tua pele e intensificando a produção natural do ácido hialurônico sua pele renovada e preenchida até as camadas mais profundas. Esse hidratante ele vai promover uma hidratação e vai promover uma renovação das tuas células. E o ácido hialurônico é um ácido que com o decorrer da vida a gente vai perdendo e a nossa pele ela vai envelhecendo. Então a gente precisa desse ácido. E esse produto aqui ele vai estimular a célula da tua pele ter uma estimulação a produzir naturalmente esse ácido hialurônico. Então gente esse hidratante aqui é maravilhoso. Inclusive a minha mãe já está usando né como ela já tem 58 anos ela precisa desse preenchimento celular. Então eu indiquei para ela e ela já está usando e já está vendo os benefícios desse hidratante aqui. Então se você ainda não adquiriu o teu lá no meu espaço digital vou deixar o link aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar esse hidratante aqui que é lançamento do ciclo 5. Então não esquece de visitar o meu espaço e confere todas as outras promoções que vão estar lá. Tchau e obrigado por ter assistido esse vídeo.